Estamos no ar. Olá, consultoras, franquias, amigos, clientes. Sejam bem-vindos à nossa live especial com a Thalita Nascimento, nossos queridos da King Play. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mas hoje o dia é todo da Thalita, porque ela tem muito conteúdo para apresentar para vocês e uma super novidade que eu vou deixar tudo para ela contar. Vamos assistir? Vamos juntas. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. Estamos muito felizes de ter você aqui na Família Amo Joias, viu? Obrigada, Andréia. Boa tarde, patroa amorete, mulher poderosa, empreendedora, franqueada e consultora Amo Joias. Que prazer estar aqui com você para falar do meu assunto preferido, venda. E por que eu gosto tanto de falar de venda? Porque no meu mundo, vender é o remédio para todos os males. Seja qual for o problema que você esteja, se você tiver melhores resultados em vendas, você vai conseguir lidar com essa situação de uma forma mais natural, mais produtiva, com maior sucesso. E eu não estou falando apenas de problema financeiro, não. Estou falando também de questões pessoais. Porque por trás da máscara da não venda, se esconde outros limites humanos. E hoje eu quero falar sobre isso com você, mas principalmente, eu quero que você pense. Em primeiro lugar, quanto você vendeu no último mês? E esse treinamento é pra valer. Então, atenção, papel e caneta na mão. E interaja comigo. Quanto foi que vocês aqui também, que estão ao vivo comigo, venderam no último mês? Não foge de um número. Existe um número. Você não precisa falar, mas você precisa visualizar esse número na sua mente. Foi mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, cinquenta mil? Existe um número. Talita, não sei. Não faço a menor ideia. Não fiz balanço do último mês. Quer dizer, daí já começa um problema. Porque como será que a gente pode ter melhores resultados, se a gente não sabe os últimos resultados que tivemos? Mas se você não sabe exatamente, como a gente está começando essa amizade, eu vou deixar você imaginar um número aproximado. Quanto foi que você vendeu no último mês? Vocês já conseguiram pensar? Já fizeram as contas? Estava fácil ou estava difícil? E você aí também. Estava fácil ou estava difícil lembrar? Agora, vocês vão pensar no segundo número. Quanto é que você gostaria de ter vendido no último mês? Quanto é que você precisaria ter vendido no último mês? Pesquise BOP. É o mesmo número? O número que você vendeu é menor do que o que você gostaria de ter vendido? Ou até precisaria. Não é nenhuma questão de luxo. Às vezes é uma questão de necessidade de vender mais. Sim ou não? Sim. Queria ter vendido mais. Então, temos um problema. Se você fosse passar na minha clínica de vendas, eu ia te dizer assim, olha, os níveis não estão equiparados. Porque se você não vende o que gostaria ou precisaria vender, sinal que existe um problema. E quando a gente vai no médico, ele faz uma série de perguntas, não é assim? Para que a gente entenda qual é o problema que nós temos. E depois que ele entende qual o problema que nós temos, que ele faz o diagnóstico do nosso problema, aí sim ele passa um tratamento. Não é assim que funciona? Então, hoje aqui, eu vou fazer uma série de perguntas para você que está na live, para vocês que estão aqui, para que a gente possa identificar qual é esse problema que está causando a diferença entre o que eu vendi e o que eu gostaria de vender ou o que eu precisaria vender. E aí nós vamos aplicar um remedinho, um procedimento para que você possa vender mais. Quem quer, quem topa. Quem está nos comentários pode interagir também, tá bom? Vocês não estão fisicamente, mas estão muito presentes aqui comigo. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou uma técnica em nutrição que fez hotelaria, trabalhou com muitas coisas, mas durante muito tempo eu trabalhei com vendas consultivas. Até que o coaching entrou na minha vida. E aí eu descobri para o que eu tinha efetivamente nascido. E como coach, eu já fiz diversas formações, já trabalhei em algumas das melhores instituições do país. E agora, em 2018, eu tive a alegria de ser considerada uma das cinco melhores coaches do Brasil na categoria coach que mais impacta e transforma a vida dos clientes. Então, eu brinco com as minhas amigas e clientes que eu sou a melhor coach do Brasil que você conhece. E eu estou aqui para compartilhar da minha experiência, não só em desenvolvimento humano, em olhar para dentro e entender o que eu preciso trabalhar e desenvolver para ter melhores resultados, mas também para compartilhar com vocês a minha experiência em vendas consultivas. Imagine uma pessoa que já vendeu de coxinha até plano de férias de 120 mil reais. Então, eu acredito que alguma coisa que eu fiz e eu faço pode te ajudar a vender mais. Quem quer vender mais? Ah, mas tem que ser com mais vontade, né? Ah, porque se não, se você não quer mais, eu quero. Vamos lá. Vender é um processo. E é fundamental que a gente entenda que vender é um processo. Quando eu entendo que vender é um processo matemático, vender é um processo lógico, vender é um processo linguístico, eu me livro daquelas desculpas do, ai, eu não sei vender, ai, eu não nasci para isso. E quem fala essas coisas já está assim, ó, ai, 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 não adianta, eu não consigo, eu já tentei de tudo, ai, a fulana que vai bem, né? A fulana que é boa nisso, porque ela vende até sorvete para esquimó, mas eu não consigo vender. E nas prévias desse treinamento, eu mandei um vídeo para vocês com uma brincadeira, dizendo assim, imagina então que uma pessoa chega diante de você e diga assim, eu quero comprar toda a sua maleta de vendas, toda a sua maleta de semi-joias, eu quero comprar tudo e melhor, eu quero dobrar, me manda mais uma maleta. Alguém aqui vai falar, olha, me desculpe, eu não posso te atender porque eu não sei vender? Vai mandar esse cliente embora? Você vai vender. Então você sabe vender, o que você não sabe talvez seja o processo para fazer com que esse cliente diga algo parecido. Eu quero uma joia, eu quero a sua maleta, eu quero mais produtos, eu quero o que você tem para oferecer. Talvez o que você não saiba é fazer com que esse cliente esteja diante de você, disposto a falar algo parecido, mas vender você sabe. Porque ninguém aqui vai perder venda, na cara do gol, a gente não perde, a gente marca. Então, se eu entendo que vender é um processo, que tem uma lógica por trás disso, eu venço os meus limites e, voilá, eu vendo mais. Faz sentido para você? Eu vendo mais. E vender mais é muito mais do que ganhar mais dinheiro. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Vender mais abre uma série de possibilidades enquanto seres humanos. Quando eu encaro qual é o ponto que está me impedindo de vender mais, eu vou melhorar a minha forma de comunicar, aí lá em casa todo mundo vai perceber. Todo mundo vai falar assim, uau, tem alguma coisa diferente. Porque ela está se comunicando melhor, ela está fazendo perguntas melhores, e aí a gente consegue chegar a um consenso. E o que você está trabalhando? Venda ou comunicação? Venda, mas dentro desse globo de vender, você aprende a se relacionar melhor, a negociar, a ser mais flexível, a defender o seu ponto de vista, a dizer não. Eu sou coach de vendas e coach de mulheres. Eu trabalho muito com desenvolvimento emocional de mulheres. Sabe qual é o campeão de audiência lá no meu coitório? Eu não sei dizer não. E quem não sabe dizer não, não sabe ouvir não também. E aí o não é a palavra proibida. E a pessoa abre concessões no que ela não deveria ou não precisaria abrir, porque ela tem uma inabilidade em comunicar o seu ponto de vista. O que é prioridade para ela mesma. Quando eu trabalho a característica da venda, automaticamente, é tipo um efeito colateral positivo, entendem? Eu automaticamente consigo resolver outros problemas de relacionamento interpessoal. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre esse processo e quais são as falhas que podem ocorrer no meio do caminho para diagnosticar o quanto você vende e o quanto você deveria estar vendendo. Para você que está ao vivo, ao vivo tem sempre um gosto de quero mais, né? Tem uma folhinha, eu vou pedir para vocês passarem, e eu vou explicar como você vai usar isso. Você vai sair no final com o hemograma das suas vendas. Um exame das suas vendas. Para que você tenha maior clareza sobre o que você precisa fazer mais, qual é o ponto de maior atenção para que você possa vender ainda mais. Gente, final de ano é mais fácil de vender? E o que acontece? Mágica! Será que essa mágica pode ser replicada de janeiro a outubro? Ou será que a gente tem que viver essa mágica só novembro e dezembro? Tem uma ciência por trás disso. E é muito estudada. A venda é uma ciência milenar. Porque desde que o mundo é mundo, desde que existe escambo e negociação, nós vendemos. Vendemos ideias, vendemos produtos, vendemos serviços, porque nós precisamos de coisas que não temos, que outra pessoa tem. Nós desejamos coisas que outra pessoa tem. E ali existe uma negociação. Faz sentido para você? Então nós vamos falar dos pontos da não venda. Os sete problemas que atrapalham a sua venda. Atenção, porque nesse momento os seus sabotadores vão querer te roubar. Eles vão dizer assim para você, você já sabe disso. Eles vão dizer para você, isso é óbvio. Ou vão dizer para você, isso é impossível de fazer. Atenção. Diga assim para ele, com licença. Você já fala comigo há 20, 30, 40 anos. E eu estou te dando ouvido. E por te dar ouvido, eu tenho esses resultados até hoje. Agora eu vou ouvir outra voz. E vou dar a chance. Porque o óbvio precisa ser dito. O impossível simplesmente não existe. E se é óbvio, e você sabe que tem que fazer, por que você não está fazendo? Se é melhorar os seus resultados em vendas. Então eu vou falar para vocês aqui de sete pontos. Que você precisa ter atenção a partir de agora. Para vender mais. E é tipo o melhor remédio de dor de cabeça que você conhece. Tomou, começou a vender mais. Não é para daqui a um ano, daqui a dez anos, aquele processo. Não. Começou a fazer, começou a vender mais. É imediato. Certo? Primeiro ponto. Não saber ouvir não. Eu dei até um spoiler aqui. Fala sério. Quem tem dificuldade aqui? Quem às vezes nem aborda, nem agenda aquela visita na casa da cliente. Porque pensa, mas ela vai falar que não. Agora, vocês vão me ajudar e vão ecoar na live. Eu vou contar até três. E vocês vão falar com a sua voz mais forte, não. Combinado? Um, dois, três. Não. Alguém morreu? Não. Causa morte. Ouviu um não. Que não queria ouvir. A gente tem que treinar o nosso ouvido para dizer não. Porque, como eu disse para vocês, venda é um processo. E nesse processo que é vender, você vai atrair, vou dar um exemplo matemático aqui, tá? Cem clientes. Desses cem clientes que você vai atrair, vamos imaginar que cinquenta se interessem pelas semi-joias que você tem a oferecer, pelos produtos da sua maleta. Uau! Que legal! Isso significa que cinquenta vão comprar? Não! Talvez cinco comprem, dez comprem, depende da eficiência do seu processo. Mas o funil de vendas, ele vai afunilando. Até que pinga ali quem te diz sim. Então, você precisa aprender a ouvir não. E isso tem que fazer parte do processo. Mas não é um ouvir não, descomprometido com o aprendizado. Ah, essa pessoa é pobre, não tem dinheiro, tá vendo? Não adianta nada. A Thalita bem que falou que eu tinha que aprender a ouvir não. Quando você ouvir um não, você tem que ter uma escuta ativa que te diga assim, este não, é porque essa pessoa não é o perfil de cliente que compra joias? É porque me faltou argumentos para que essa pessoa deseje compráramos joias? Ou será que este não é porque eu não me relacionei o suficiente com essa pessoa? Se você vai numa balada, e eu costumo comparar o momento da venda ao beijo na boca. Você vai numa balada, entrou na balada, solteira, tá meninas? Solteirinha, livre. E aí você tem vários potenciais ali. Estão todos os gatinhos. Você vai sair beijando na boca de todo mundo? Não. Vai ter um relacionamento, uma dança, uma paquera. Até que chega um e tu. Beijou. Isso é a venda, tá? Se não rolou, eu tenho que saber. Pô, será que minha roupa estava adequada para essa balada? Será que eu me coloquei disponível para isso? Eu fiquei cara feia. Tipo, não chegue perto de mim. Porque às vezes, tem um livro aqui, o corpo fala, desde a primeira vez que eu estive aqui, eu reparei. Às vezes, não é o que nós dizemos. É o que nós expressamos. E aí eu afasto as minhas possibilidades de vender. A primeira impressão fica e conta. É claro que uma boa vendedora consegue até reverter isso. Mas eu preciso estar atenta para a minha dificuldade. Por quê? A maior parte das mulheres que eu acompanho perdem vendas porque elas sequer oferecem os seus produtos e serviços. Elas sequer se aproximam do cliente. Elas sequer têm uma estrutura de como eu atraio, como eu me relaciono e como eu faço uma oferta. E ela fica em casa esperando que um cliente ligue para ela e diga assim, eu quero comprar sua maleta inteira hoje. Aí você vai dizer assim para mim, mas eu posto no Facebook todos os dias uma foto. E isso é relacionamento? Depende com que intenção. Tudo o que você fizer, você tem que fazer de propósito e com acompanhamento. Faz sentido isso para vocês? Então, não saber ouvir não é um problemão. Tem que treinar seu ouvido para ouvir não e treinar o seu ouvido para decodificar aquele não. Tá bom, o que esse não me diz? Como eu vou aperfeiçoar para que eu não escute mais este tipo de não? E aí cada vez mais o meu processo de venda vai ficando melhor e eu consigo ter melhores resultados. Certo? Mais um. Não saber ancorar valor. Gente, vocês sabem que vocês trabalham com um produto que tem um valor e um preço. E que preço é diferente de valor, sim ou não? Sim. E o que você faz quando o cliente te pergunta quanto custa? Você fala de valor ou fala de preço? Fala do produto. Fala do produto. Mas como fala do produto? Porque muitas vezes a gente vai querer vender característica para o cliente. Ah, mas é anti-alérgica. Ah, mas são modelos exclusivos. Posso quebrar um castelo de areia? Não é isso que faz as pessoas comprarem. O que faz as pessoas comprarem é a emoção que elas querem sentir ao usar aquela peça. O que faz as pessoas comprarem é aonde que elas vão com aquele brinco, com aquele colar, para quem elas vão dar, o que representa esse momento. E na pressa de vender, querendo evitar o não, eu vou logo falando de preço. E não tem um discurso, um argumento de vendas preparado para apresentar o meu valor. Quando eu apresento o valor do que eu estou propondo, antes de apresentar o preço, no momento do preço a pessoa vai comparar. Só que é como se ela estivesse comparando, gente, o dinheiro é passageiro. Eu vou pagar isso e ainda vou sentir essa sensação, eu vou levar essa lembrança, eu vou ter essa experiência, eu vou ter esse privilégio de proporcionar à minha amiga, à minha filha, à minha irmã, à minha esposa, à minha mãe, um momento em que ela se sente única e especial. Ai, Thalita, que bobagem falar isso. E quem já falou e vendeu? Quando você vai pelo caminho da experiência. Ai, quanto que custa esse brinco? Peraí, antes de te falar quanto custa esse brinco, deixa eu te perguntar. Para quem que é esse brinco? Ah, é para mim mesma. E onde você está pretendendo usar esse brinco? Onde você espera usar? Ah, vai ser nas minhas bodas de prata. Nossa, uau, 25 anos de casado, eu fico imaginando o quanto esse dia é especial. Vocês estão entendendo? E eu estou conversando com a pessoa interessada nela, não no que eu tenho para oferecer. Estou conversando interessada na história dela. Isso gera uma coisa que se chama reciprocidade. Então, ela se sente obrigada a também se interessar no que eu tenho para dizer. É uma troca, é inconsciente, tá? Essa obrigatoriedade não é uma coisa pesada. É interessante. Você já viu quando alguém puxa um papo com você, sobre você, o quanto você gosta de falar? Ah, qual o seu nome? Onde você estudou? O que você quer fazer da sua vida? Qual o seu maior sonho? A gente gosta de falar. Só que quando a gente vai vender joia, a gente não pode falar. Então, é esse? Custa tanto? Parcela em tantas vezes? Não. Porque joia é experiência. Se fosse para qualquer coisa, ela ia lá na barraquinha, comprava um brinquinho de R$ 1,99 e estava resolvido. Se ela está ou ele está diante de mim, é porque alguma coisa especial está acontecendo ou está por acontecer. E você pode ter no seu repertório de valor histórias de outros clientes que valorizaram. Uau! Eu vendi um brinco como esse para uma mãe que estava escolhendo a joia que daria para sua filha nos seus 15 anos. Nossa! Ela sentiu uma alegria. Eu posso... Só de lembrar eu me arrepio. De lembrar do sorriso daquela mulher. Mas ela não sorria só com a boca, ela sorria com os olhos. E depois, quando ela me mandou a foto da menina... Mas a menina ficou uma princesa. Dá uma olhada aqui. Tá! Na foto. Vocês têm foto? Do cliente com as suas peças? Com depoimento? Ó, quando você usar, eu quero receber um WhatsApp. Eu sou curiosa. Quero ver você com a roupa. Quero ver você com a make poderosa. E quero ver você com essa joia. Você manda para mim? Me diz como você está se sentindo? Imagina, no momento de venda, você me saca um canhão desse, né? Qual que é a chance desse cliente dizer que sim? Quem já usou essa estratégia? Por que a gente não usa sempre? É preguiça? Sabotadorzinho, né? Porque se eu sei que funciona, eu deveria usar sempre. Eu deveria ter cada vez mais um arsenal de fotos, vídeos e áudios dos meus clientes usando as peças que eles compraram de mim e o que eles sentiram ao usar aquilo. Porque ali ele vai transferir toda a experiência do momento para aquela peça, por estar com aquela peça. E ele vai validar tudo o que você está construindo na sua ancoragem de valor. Faz sentido? Então, não saber ancorar valor, problemaço. Porque quando eu sei ancorar valor, não existe nada caro. Existe? Lamborghini é caro? Mercedes é caro? Vocês entendem? Mas não é quatro rodas e um pneu? Mas tem uma ancoragem de valor ali que diz que aquele carro vale mais do que um palio. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Terceiro. Não saber o seu diferencial. Ah, mas eu sei. Eu sei que a gente está no mercado há tantos anos, que a gente vende joia antialérgica, e aí você fica um papagaio repetindo tudo aquilo que você aprendeu a repetir. E aquilo não faz sentido nem para você. Porque não toca o seu coração. Saber o diferencial é mais do que saber dizer o diferencial. É saber tocar o cliente com o diferencial. É construir um diálogo onde você sente orgulho daquele diferencial. Onde você sabe que, ó, todo mundo pode fazer de um jeito. Não sei e nem me importa. Nós aqui na Amo Joias fazemos diferente. Vocês entendem isso? Não é uma informação, mas uma informação. Essa informação do diferencial, ela vem na mente do seu cliente para combater uma objeção. Porque ele está se perguntando, e por que eu devo comprar de você? Tá bom, vou ali, compro ali, compro lá, compro em qualquer lugar. E quando você traz o seu diferencial, pertencendo a essa estrutura, dizendo com o seu coração, e tem que ser verdadeiro, tá, gente? Não adianta só construir, né? Uma fala bonita. Tem que tocar você de verdade. Isso é muito importante. Aí as pessoas tendem a prestar mais atenção. E você ganha um superpoder. Porque ele não vai raciocinar, mas ele vai inconscientemente construir o seguinte pensamento. Nossa, parece que ela adivinhou o que eu estava pensando. Porque depois de tudo que você disse, só faltava eu saber, mas por que você? Mas por que isso? Aí você pode pensar assim, ó, já vendi tanta joia, sem falar nada disso. Eu vou dizer para você, poderia ter vendido muito mais. porque as que você não vendeu, talvez usando essas estratégias, teria vendido. Vender muito não é solução. Dar desconto sem usar uma estratégia. Já sei. Não quer levar? Já sei. Leva três? Leva quatro? Parcelo em dez vezes para você. Aqui é Casas Bahia. Mudou, né? Mas amo joias. E o cliente, às vezes quer aquela joia, às vezes até precisa. Ah, é uma aliança de casamento, é um anel de 15 anos. O pessoal vai ter que comprar. Ela está barganhando com você. Ela está depreciando o seu valor. E ela vai comprar com o seguinte pensamento. Não vale quanto ela diz que custa. Você entende? Ó, ó, você fez o caminho inverso. Ao invés de ancorar valor, você menosprezou o seu trabalho e o seu produto. Não vale, porque o jeito que ela ofereceu, esse desconto, não vale tudo isso que ela diz que vale. E esse cliente vai ficar mal acostumado. Esse é o problema. Porque ele continua comprando de você, mas ele sempre negocia nessas bases. Alguém tem cliente que é assim? Sempre negocia depreciando. Ah, faz aí, você entendeu? E vira uma obrigação. E você que quer vender, pega a sua margem e joga lá no pé para vender. Quando você vai fazer as contas, você descobre que você está trocando o que nós chamamos de 6 por meia dúzia. O que adianta vender desse jeito? Adianta? Não adianta. Então, Thalita, não pode dar desconto? Claro que pode. Mas tem uma estratégia por trás do desconto. E o desconto precisa ser dito. Por que eu estou te dando? Como eu estou te dando? E que é... O desconto, normalmente, em vendas consultivas, nós usamos como acelerador de decisão. Então, como que eu uso o desconto? Posso te dar tantos por cento de desconto? Posso te dar esse desconto? Porque eu estou abrindo mão da minha margem para que você compre, mas eu só posso fazer isso até hoje. Acelerador de decisão. Ah, não posso decidir hoje. Então, amanhã o preço é tal. E amanhã o preço é tal. Amanhã não tem o desconto. Para esse cliente te levar, você vai dizer, Thalita, eu vou perder o cliente. Não, você vai ganhar. Você vai ganhar. Acredite em mim. Funciona. É uma estratégia de longo prazo que funciona. Nenhum cliente chega numa Louis Vuitton e fica pechinchando bolsa. Não vai. Nenhuma loja de grife, ah, mas não quero com esse preço. Não existe esse tipo de conversa. Porque o valor está declarado. E se tem uma promoção lá e fala assim, hoje, saldão, liquidação, ponta de estoque, nem essas palavras eles usam, mas vamos imaginar, né? Chega lá amanhã e pede. Não, era ontem. Porque isso é um acelerador de decisão. Então, é um desconto usado de forma estratégica. Conheci uma dona de uma boutique que ela fazia a seguinte estratégia. Hoje, se você chegar às quatro horas da tarde, este vestido, e eram roupas de grife, né? Esse vestido estará pela metade do preço. O que que acontecia? Quatro horas da tarde, blá, 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 blá. Um monte de gente ia pra loja. Comprava o vestido, mas aí ela via um cinto. Ela ia via um sapato. Ela via uma bolsa. Ela via uma blusa. E ela acabava comprando outras coisas também. Vocês entendem a estratégia do desconto? Porque eu levo o meu cliente a comprar outras coisas. Vamos lá. Em frente. Quinto. Não vender o suficiente. Olha como a gente se engana. Mês passado eu vendi. Esse mês eu não vendi. Ah, tá tudo bem. É porque estão as eleições aí. O clima de instabilidade, né? Está instaurado. Os irmãos estão brigando. Até os irmãos artistas estão brigando. Então, ninguém tá comprando nada. Aí, é óbvio que novembro e dezembro eu vou vender, né? Espero, né? Janeiro eu não vendo. É assim mesmo. Que as pessoas têm que pagar IPVA, matrícula da escola, IPTU. Então, é assim mesmo. Só que deixa eu falar uma coisa pra você. As grandes empresas estão vendendo do mesmo jeito. Ninguém parou de vender porque é janeiro, porque é eleição. Tem isso. E aí eu não vendo o suficiente. Na média, aquilo que eu vendia mais em novembro e dezembro, de nada me serviu. Porque isso tem que ser uma constante. Constante. Sempre vender. Então, eu vou viver de dia das mães, dia dos namorados e Natal? Gente, tem festa de 15 anos todo, todo dia agora, né? Nem mais todo final de semana, né? Porque agora é de terça a domingo. Só de segunda-feira aqui não tem muito. Tem festa de 15 anos, tem todo dia. Casamento? Uh, uh, todo dia. E a gente vende só aliança, mas a gente pode vender o anel, o brinco da mãe, as correntinhas das madrinhas, tudo. Criatividade. Estar onde o cliente quer que eu esteja. Me posicionar proativamente. Gente, isso faz sentido pra vocês? Faz sentido? Então, não vender o suficiente é um problema. Porque eu me engano. Ou eu transfiro, né? Ah, eu não tô vendendo por conta disso, daquilo, da fulana, da ciclana, da crise, do problema da fome na África. Ou eu não estou vendendo porque sazionalmente, essa não é uma época boa de vendas. Só que quem vende, vende. Quem vende, vende. Faz sentido isso pra você? E eu me engano, eu me distraio. Eu fico dopada ali com aquele meizinho que eu vendi um pouco mais. Aquela alegria. Eu tive uma cliente que ela teve um excelente resultado em vendas. E ela ficou um mês comemorando. Acabou o dinheiro. Só que ela não tinha vendido mais nada depois disso. Aí eu falei, e aí? Ela falou, nossa, comemorei demais. Então, é assim, ó. Vendeu. Uhul! Comemorou. Bora vender de novo. E continua vendendo. Cada vez mais. Então, não vender o suficiente é uma coisa que distrai. Uma hora eu vendo, outra hora eu não vendo. Uma hora eu consigo fazer uma venda legal, outro mês eu fico três meses sem vender. Pergunta pra um corretor de imóveis. Quanto ele tem que aprender a lidar com isso? Vender um apartamento. O cara vai viver um ano com aquela grana? Não dá. Não dá. E eu já vi muitos desistirem da profissão por isso. Qual foi sua última venda no passado? Ah, mas é por conta da crise imobiliária. Mas tem prédio esgotando todo dia? Então, assim, alguém está vendendo. Se não sou eu, quem é? E o que essa pessoa está fazendo, que eu deveria também fazer para vender mais? Entenderam? Mais um. Olha lá. Não investir em conhecimento e marketing. Porque, afinal de contas, as pessoas vão simplesmente me conhecer, não é verdade? Gente, as joias são lindas. A Andreia já faz um monte de coisa mesmo. Põe as fotos com as blogueiras. É só eu sentar agora e esperar os clientes virem. Oi? Você comprou um carro. Um carro chamado Amo Joias. Zero. Bala. Maravilhoso. Lindo. Dos sonhos. Se você não põe gasolina nele, ele vai andar? Não, né? Então, o seu investimento pessoal em conhecimento e marketing são fundamentais para que você possa crescer as suas vendas. Porque lá onde você está, no lugar onde você está, você tem que ser a referência. Então, se eu quero Amo Joias, eu procuro você. Eu sei quem é você. Eu sei como te encontrar. Eu lembro todo momento o que você tem de melhor para me oferecer. Porque você investe em conhecimento de como me fazer saber disso e investe em marketing para que eu saiba disso. Efetivamente. Sabe qual é um problemaço? É que a gente olha as grandes empresas e pensa assim, isso é só para elas. O que a Coca-Cola faz, o que a Vivara faz, é totalmente adaptável ao seu mundo. Basta a decisão. Aliás, um dos meus mentores, ele fala isso, né? Que sucesso. É uma decisão. E você tem que decidir fazer sucesso. Decidir fazer sucesso é jogar jogo de gente grande. Como eu posso adaptar uma estratégia grandiosa e milionária de marketing à minha realidade. Agora, eu tenho que estar disposta a proporcionar uma realidade para que isso aconteça. Não é assim, ah, hoje eu vou colocar 10 reais aqui, depois nunca mais na vida. Não. Você tem que fazer investimentos constantes para aprender e fortalecer a sua máquina de vendas. Isso faz sentido para vocês também? E o último, não ter um propósito claro. Quem já participou de um treinamento motivacional? Vocês aqui? Já, né? Quanto tempo durou a pilulazinha mágica? É. Que é isso, né? A gente sai. Eu adoro, gente. Eu amo. Quem me seguir no Instagram vai ver o tanto que eu vou nessas coisas. Mas eu gosto tanto que eu já entendi como funciona. Você tem um pico de motivação e depois um declínio. E vai. E aí você tem que fazer outra coisa. E um declínio. E vai. Qual é a diferença entre motivação e propósito? Propósito é o que te move quando qualquer outra pessoa iria parar. Quando você tem claro o seu propósito para fazer aquilo, nada te para. A chuva, o frio, o não, o calote, a dificuldade. Seja o que for, nada te para. E isso é muito mais poderoso do que motivação. Isso é muito mais profundo e essencial. Aliás, tem a ver com a sua essência. A razão pela qual você acredita que está viva neste momento. E se você não tem um propósito claro para vender, você se dá as melhores desculpas para não ter vendido. Ah, foi a crise. Ah, foi a eleição. Ah, está muito difícil. Nossa, mas eu vi a reportagem no Jornal Nacional que é o pico de endividamento no Brasil inteiro. E tudo aquilo você toma para si como uma boa razão para não estar vendendo. Percebem a armadilha? E quando eu tenho um propósito, eu vou com medo mesmo, eu vou com crise mesmo, eu vou com eleição mesmo, eu vou com o que for mesmo. Eu não paro o meu, minha jornada, o meu trajeto. Então, esses são os sete principais problemas de vendas. Que eu quero que vocês façam com essa folhinha que eu dei aí para você agora. Olha só. Você vai pegar no propósito N1 ali, está vendo que é tudo não? O N1 você vai pintar de 0 a 10 o quanto isso está te atrapalhando. Você sabe ouvir não? Consegue ouvir não? Talita, eu consigo ouvir não, tranquilamente, continuo, aprendo com os meus não, isso não é uma dificuldade para mim. Você vai pintar nada. Talita, isso é um problemaço para mim. Nossa, quando eu escuto um não, eu fico uma semana sem sair, sem ligar para ninguém, porque eu fico remoendo aquilo. E imaginando, está vendo, não vai dar certo. Eu sabia tudo na minha vida derrata. Tem gente que, assim, flerta com a autocomiseração bastante, né? Então, você vai pintar até o 10. Agora, se você está em algo entre o 1, eu coloquei do 1 ao 10, você vai se avaliar. Ah, o quanto você sabe ancorar valor. Eu sei todas essas técnicas que você me falou aí. Eu tenho várias histórias no meu catálogo mental e para cada cliente eu venho com uma história, consigo puxar o assunto, entender o que ele quer, entender qual é o valor daquele momento que ele vai usar aquela joia. E isso aí é o meu as da manga para vender. Então, você não vai pintar nada. Isso não é um problema para você. Agora, se você falar assim, não, Talita, me perguntou quanto custa, eu já falo. É mil, é 500, é 100, é 50. E pronto, acabou. Eu já vou me preocupar em como eu vou parcelar isso para ele antes de me preocupar em vender a ideia de usar e fazê-lo se sentir usando aquela peça. Então, você tem um problema. E aí, você vai pintar. Ah, o quanto eu sei o meu diferencial. O quanto isso é verdadeiro, faz sentido para mim. Olha só, aqui tem uma armadilha. Eu só sei o meu diferencial quando minimamente eu conheço minha concorrência. Isso é estudo. É vontade, sucesso é decisão, lembra? Sei de nada quem vende, como vende, o que vende, quanto custa. Como você vai sabendo que isso é diferente? Se você não sabe a o que você é comparada. Entendem? O quanto eu sei o meu diferencial e apresento isso com orgulho de pertencer a Amo Joias. Ah, eu sou top. Isso daí, Andréia pode me chamar para fazer uma live só para falar do quanto nós somos superiores. Então, não pinta nada. Está ali, está a não ser nada. Eu só falo que a gente vende mesmo antialérgico, com boa procedência, que eu aprendi e é isso que eu repito. E vou repetindo. Então, pode pintar. Pode ir pintando. O quanto você sabe dar desconto com estratégia. Ah, eu sou a estrategista do desconto. Eu tenho toda uma lógica por trás e o cliente fica assim. Mas me dá logo esse... Cadê que eu quero comprar? Ou então... Ele fala, tá bom, eu vou decidir e depois eu te ligo. Se o cliente falar para você, eu vou decidir e depois eu te ligo? É porque você não encorou nada de valor, não usou nenhuma estratégia de urgência. Ah, olha o que ele pode falar para você. Eu estou só dando uma volta. Quem já ouviu essa daí? Eu estou só dando uma volta. E depois a gente conversa. Sabe quando ele vai voltar? Nunca. Porque amanhã em vendas é nunca. Então, você pode pintar bastante aí. O quanto você vende o suficiente. Tá ali, tá? Todos os meses eu coloco uma meta para mim. E eu consigo alcançar aquela meta. E muitas vezes eu supero a minha meta. Você não tem problemas. Tá ali, teu negócio é o seguinte. Tem mês que o bicho pega. E às vezes vira um bimestre e até um trimestre que eu não vendo. Aí vem meu marido e fala, ó minha filha. Tá só os boletos chegando. Porque os boletos não param de chegar, né? Eles têm uma intuição mágica. Eles chegam no dia que eles têm que chegar. E se eles não chegarem, não se enganem, tá? Ai, acho que me deram alívio. Não, eles vão chegar. E se você não pagar, você vai pagar com juros mesmo que ele não chegou. Então, se você consegue estabelecer metas e cumprir suas metas, você não tem problemas. Se você não... Eu não estabeleço. Eu deixo a vida me levar, a vida leva eu. É assim que eu trabalho. Então, você tem problema? Pode pintar aí. Não me enrola, não. É você que está vendo também. Você que está vendo também. Quanto que você investe em conhecimento e em marketing? Nunca na minha vida li um livro de vendas. Nunca na minha vida fiz um treinamento pago. Nunca na minha vida sentei para aprender, para ouvir o que eu posso fazer melhor. Nunca na minha vida fiz um post patrocinado, para falar de uma promoção, para falar de uma peça especial, um lançamento. Nem sei para que mundo vai isso. Você tem um problema gigantesco em vendas. Não, isso aí eu tiro de letra, Thalita. Porque, ó, eu faço treinamento, eu leio livros, eu converso com pessoas, eu invisto em marketing. Falar a verdade, eu tenho até uma pessoa que cuida disso para mim. Aí você até nota 10. Mas se você não se atenta para a importância disso, problemaço em vendas. E deixa eu te falar, tem gente que vende. Tem gente que vende, Andréia. Mas sabe o que acontece? Porque vende e não investe. Aí do nada para de vender. O que está acontecendo? Eu sempre vendi, ué, parou de abastecer o seu carrinho. Porque o que funciona para você vender hoje, não vai necessariamente funcionar amanhã. Eu falei para vocês que eu vim de vendas consultivas, não é? Então, no meu último emprego, eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento humano, muito similar à que eu tenho hoje. E lá eu vendia de 200 mil reais nos meses ruins. Eu, Thalita, vendia 200 mil reais. E nos melhores meses, 500 mil reais. Com a força do meu braço, com a força da minha estratégia, vendia. Levava a empresa nas costas, muitas vezes. Fui abrir minha empresa. O que eu pensei? Gente, se eu vender 10% disso, eu estou rica, estou bonita, né? Passou um ano sem que eu pudesse vender, conseguisse vender. E eu comecei a ficar maluca com aquilo. O que está acontecendo? Porque eu sabia vender. Eu sei vender, eu sei que eu sei vender. Nunca tive dificuldade para vender. E aí eu fui olhar para a minha estrutura de marketing. E eu percebi, eu tenho que investir nisso daqui. Porque senão não tem, sabe? É argumento que baste, porque os clientes não estão chegando. Então, eu não tenho com quem argumentar. Estou todos os meus argumentos guardados aqui para mim, porque eu não estou conseguindo fazer os clientes chegarem. Comecei a investir em marketing. E aí, me deparei com outra trava, o conhecimento. Porque eu sabia vender dentro de uma estrutura alheia, de terceiros. E dentro da minha estrutura? E me vender. Porque eu sou o meu serviço. Eu vendo o meu conhecimento. Aí eu tive que resolver os meus probleminhas de autoestima, segurança, disciplina, constância. Porque ali eu não estava falando de um terceiro. Eu estava falando de mim. Então, percebem o quanto que isso é importante? Conhecimento e marketing. E ter um propósito claro. Não, eu sei exatamente porque eu me levantei hoje da minha cama. Eu sei perfeitamente o que eu estou fazendo aqui agora. Então, você tem o seu propósito claro. Talita, nos dias mais difíceis, nos dias em que as coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem, eu paro, eu penso no meu porquê e eu levanto com mais força ainda. Mais forte do que nunca. Então, você sabe qual é o seu propósito. Ah, eu vivo tão perdida. Eu acho que a vida inteira está um caos. Ah, eu tenho um monte de problema para resolver, mas eu não sei qual eu começo a resolver primeiro. Você não sabe qual é o seu propósito. Não tem um porquê que te move, que te faz levantar da cama. Então, fizeram a avaliação? Dá uma olhada no seu hemograma aí agora. Como está? E a pergunta é, se você resolver esses problemas, aquele segundo número que você fez no começo da palestra, é possível? Você alcança? Se resolver esses problemas, você vai conseguir vender mais? Sim ou não? Sim. Ah, mas um sim, se é sim, eles têm que ouvir que é sim. Sim ou não? Sim. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Que se você resolver esses problemas, você consegue vender mais. Porque se você resolver esses problemas, você vai estar dando esses três passos aqui, ó. Bem rapidamente. Clareza, conhecimento e conexão. Então, quem viu a live quarta-feira? É isso aqui, ó, que vai acontecer. Você vai ter clareza sobre quem é o seu cliente, como você se aproxima desse cliente, como você se relaciona com esse cliente, como você constrói uma oferta irresistível para esse cliente. Você vai ter conhecimento de técnicas e ferramentas e instrumentos de vendas que vão te ajudar a ter melhores resultados. E você vai ter a conexão com o seu propósito. Nada vai desviar o seu olhar. Nada vai desviar a sua meta. É como se cada um desses seres fosse um comprimido que você tem que tomar todos os dias para vender mais. Tem que ter mais clareza, tem que ter mais conhecimento, tem que ter mais conexão. Talita, já estou top, mas não está top ainda. Pode ser melhor. Se você chegou até aqui, parabéns. Mas não pare. Imaginando que isso é tudo que você pode ter. Você pode ter muito mais. Você pode colocar a mão no coração e falar, eu posso ter muito mais? Eu posso ter muito mais. E você sente que isso é verdade? Sim. Então, repete, eu posso ter muito mais. Eu posso ter muito mais. Você pode ter muito mais. Porque venda é emoção. 80% de um processo de vendas está relacionado à emoção. E a gente entende que é a emoção do cliente. Ah, eu tenho que despertar a emoção do meu cliente para que ele possa dizer sim. Ah, eu tenho que mexer com o lado... Eu já vi, está ali, tem um estudo que diz que eu tenho que vender para o lado límbico do meu cliente. Que eu não tenho que ficar falando com o cérebro racional dele. Tudo isso é verdade. Mas venda também é a sua emoção. A emoção com que você fala. A emoção com que você faz. A emoção com que você acredita no que você está propondo para aquele cliente. E se as emoções não estão equilibradas, nós temos um choque. Mas não é um choque que gruda. É um choque que afasta. Isso faz sentido para você também? Aprender a lidar com a minha emoção e com a emoção do meu cliente. E aí você vai encontrar o seu propósito inabalável. Tá ali? Então, o que é isso? É o porquê eu faço por mim mesma. Nós mulheres somos tão ensinadas a olhar para o outro que às vezes a gente esquece que a gente tem que fazer por nós mesmas também. O que eu ganho com isso? E aí você pode pensar o que eu ganho de material. O que eu ganho também de desenvolvimento enquanto ser humano. Quem eu me torno? Ah, eu me torno uma mulher segura. Eu me torno uma mulher forte. Eu me torno uma mulher decidida. Eu me torno uma mulher que sabe ouvir e dizer não. Eu me torno uma mulher que se comunica muito bem. Eu me torno uma mulher que compra ou anda com o carro que quer, mora na casa que quer e viaja para onde quer. Porque eu faço por mim. É um propósito. E se o seu propósito está aqui, está tudo bem. Mas você também pode fazer por nós. E quem são os seus nós? Talvez seja um filho, filha, seu pai, sua mãe, seu companheiro, né? Talvez seja uma grande amiga, um grande amigo. Os meus nós. As pessoas que estão mais perto e que valem muito para mim. Que a opinião delas, que o sentimento delas, que o bem-estar delas me importa. Então quando eu vendo mais, o que acontece com meus nós? Com os meus nós. Com as pessoas que eu toco. E também o meu todos nós. O que é isso? Tá bom, se eu estourar de vender, eu vou, por exemplo, dar presente para as crianças no final do ano. Vou reunir uma comunidade carente lá perto da minha casa e vou comprar brinquedo e roupa nova para todo mundo. Então o mundo fica melhor quando a gente tem melhores resultados financeiros. Se a gente tem isso como um propósito. E aí eu tenho que pegar essa mistura e entender que vender mais não tem só a ver com a minha conta bancária. Mas tem a ver com a pessoa que eu me torno, com os meus relacionamentos e com o bem que eu posso e na minha concepção devo fazer ao mundo quando eu tiver melhores resultados financeiros. Vocês têm propósitos maiores do que vocês mesmas? Maiores do que o quanto você ganha poderia alcançar? Maiores do que os seus resultados financeiros hoje te proporcionam? Isso é um propósito inabalável. Eu costumo dizer para os meus clientes ter isso muito visível, para que eles possam olhar todos os dias e se reabastecer daquela esperança de que é possível. E de que eu posso e devo continuar. Então eu quero contar para vocês a história de um clipes. Pega um clipes. Deixa eu pegar um também. Um simples clipes. Olha só. Vou mostrar para essa daqui. Um clipes como esse, eu quero que você segure ele assim na sua mão e aperte. Enquanto você escuta essa história. História real, hein? Quando você segura e aperta esse clipes, eu quero que você se lembre de qual é o seu propósito inabalável. O que te fará continuar quando qualquer outra pessoa iria parar. E aperte esse clipes com a força que você tem hoje disponível para acreditar que isso vai acontecer na sua vida. De que isso é possível. E você que está em casa assistindo essa live, pegue também um objeto, coloque na sua mão para você estar totalmente conectada conosco agora. E eu quero te contar a história real de um cara chamado Kylie McDonald. O Kylie tinha um clipes vermelho, mas ele não queria um clipes vermelho. Então ele trocou o clipes vermelho por uma caneta em formato de peixe. E ele ficou com aquela caneta, mas também não era isso exatamente o que ele queria. Ele trocou aquela caneta por uma maçaneta de porta muito engraçada. Muito diferente. Mas não era uma maçaneta de porta que o Kylie queria. Então ele fez uma nova troca. Ele trocou a maçaneta de porta por um gerador de energia. Não era um gerador de energia que ele queria. Então ele fez uma nova troca. Ele trocou o gerador de energia por uma caixa de música com um painel luminoso. E estava tudo bem, porque ele tinha começado com clipes vermelho. Mas não era uma caixa de música com painel luminoso que ele queria. E aí ele trocou a caixa de música por uma moto adaptada para andar no gelo. E não era isso que ele queria. Então facilmente ele conseguiu trocar a moto adaptada para caminhar no gelo por férias na costa do Canadá. Uau! Começou com clipes vermelho. Mas não eram férias na costa do Canadá que ele queria, não. E aí ele trocou as férias na costa do Canadá por um caminhão. E ele poderia então trabalhar. Poderia então ter renda. Mas não era um caminhão que o Kylie queria. E ele trocou esse caminhão por uma gravação de um disco. Alguém propôs para ele, então, me dá seu caminhão e eu te dou um disco gravado numa gravadora profissional. Quantas pessoas iam querer gravar um disco, né? Tem esse sonho. Mas não era o sonho dele. Então ele troca a gravação do disco por o aluguel de um ano de uma casa no Arizona. Durante um ano ele poderia morar nessa casa sem pagar nada. Talvez aqui a jornada pudesse ter acabado. Mas ele não queria uma casa de aluguel. Então ele troca um ano de aluguel numa bela casa no Arizona por uma tarde com Alice Cooper, um roqueiro famoso. Quantas pessoas são fãs, fanáticas pelo Alice Cooper e desejariam essa tarde com ele e ir nos bastidores do show e poder comer com ele no camarim. Mas não era o que o Kylie queria. Então ele trocou essa tarde com Alice Cooper por um globo de neve raro. Quantas pessoas colecionam, né? Essas peças. E é tão bonito, né? Aquele que se agita e aparece a neve. Mas não era o que ele queria. E apesar de ser um objeto muito valioso, ele aceitou a proposta de um ator que era colecionador dessas peças. Um ator famoso. Um ator famoso ofereceu pra ele, Kylie, eu troco o globo de neve por uma participação em um filme que eu estou produzindo. E eu vou te remunerar por isso. Você vai ganhar dinheiro pra participar desse filme, porque eu quero muito ser o globo de neve. Ele topou. Porque não era o globo de neve que ele queria. E nem o filme. Quando chegou essa notícia de que o Kylie tinha a participação remunerada em um filme com um produtor famoso de Hollywood, uma cidade chamada Clipping achou que seria muito bacana que um dos seus moradores fossem o personagem desse filme. E aí eles ofereceram pro Kylie. Nós queremos a sua participação no filme. E em troca disso, nós te damos uma casa. Ali acabou a busca do Kylie, que começou com um clips e terminou com a casa que ele tanto sonhou. Minha pergunta pra você é, o que é o seu clips que você tem na mão hoje? É a sua maleta? São as peças que você tem? E o que você quer? E quantas trocas e quanto trajeto e quanto caminho você precisa fazer pra chegar e dizer um dia, eu consegui alcançar o meu propósito inabalável. Eu alcancei. Eu persisti. Eu não parei no meio do caminho. E nem troquei aquilo que eu tanto sonhei por uma coisa menor do que eu poderia conquistar. Se o Kylie conseguiu, você também consegue. Obrigado. Obrigado.